A segunda bola do Demar bateu direto no gol É tudo ali, eu abro o time do meu campeonato, bateu o Grosso Anso Demar, Caminho 7 de número 11 E ele mostrando ali para o italiano que não é a bola Ele batendo em perna esquerda que não é a bola Publicidade